Olha que interessante essa mensagem que eu recebi. Me disseram assim, doutora, eu até queria tomar chás, mas os chás são muito caros. Mas será? Bom, não sei se você gosta de chás. Os chás são uma bebida que eu aprendi a tomar tarde na minha vida, há apenas alguns anos. E eu só aprendi porque eu morei em um país muito frio. Então tomar chá era gostoso. E aí eu acabei que mantive esse hábito. Mas você pode tomar chá quente e também pode tomar chá frio, não tem problema. Você faz ele quente, mas depois você deixa esfriar. E quanto ao preço? Realmente, se você for ao supermercado e procurar o chá em sachê, algumas marcas são super caras. Custam 20 reais, 30 reais, às vezes até mais. Mas você pode fazer o chá com aquela sua erva que está plantada na janela. Ou então você pode comprar as folhinhas desidratadas dos chás em casas de produtos naturais. E também você pode fazer os chás com a casca das frutas. Então se você vai comer uma laranja, uma tangerina, um limão, depois você pode usar a casca dessas frutas para fazer os chás. E a casca das frutas cítricas, por exemplo, são ricas em vários flavonoides, como a naringenina, que tem um potencial antioxidante maravilhoso. Você também pode usar a casca da jabuticaba. Então muita gente come jabuticaba e joga a casca fora. Mas a casca é rica em antocianinas, como a gente também tem no açaí, que também tem um alto potencial antioxidante. A mesma coisa a casca do abacaxi, que também pode ser utilizada para fazer chás. E para potencializar o efeito dos seus chás, para que eles ainda fiquem mais poderosos, você pode colocar dentro deles ou gengibre, ou canela, ou cravo. E aí você vai ter um chá com alto potencial antioxidante, capaz de reduzir o risco de doenças, como as doenças cardiovasculares, o diabetes, o Alzheimer. E reduzir também a velocidade do envelhecimento. Então é tudo de bom. Deixa aí seu comentário, você gosta de chá ou não? Quais são as suas dicas? Que chá você gosta de utilizar? Deixa pra gente aí no seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar pra mim, que eu tô sempre gravando vídeos pra responder os comentários da galera.